É branco, verde e vermelho No outro sertão É força, é carro, é magia O sonho não acabou Futebol é na rede e começa a folia Na garganta o grito de gol Futebol é a minha alegria Tem festa no interior No toque da bola tem muita harmonia Na garganta o grito de gol É paixão no meu coração Emoção meu que me é campeão É paixão, é emoção Salgueiro atleta o clube É, é, é É o cacará do sertão É paixão, meu coração É emoção, meu vinho é campeão É paixão, é emoção Salgueiro atleta o clube É, é, é É o cacará do sertão É branco, verde, vermelho As cores do meu coração Salgueiro atleta o clube É o tricolor do sertão É força, é cacará, é magia O sonho não acabou Se de bala da rede começa a folia Na garganta o grito de gol Futebol é a minha alegria Tem festa no interior No toque da bola tem muita harmonia Na garganta o grito de gol É paixão, meu coração É emoção, meu vinho é campeão É paixão, é emoção Salgueiro atleta o clube É, é, é É o cacará do sertão É paixão, meu coração É emoção, meu vinho é campeão É paixão, é emoção Salgueiro atleta o clube É, 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 é É o cacará do sertão Cacará, pega, mata e come Cacará, não vai mover de fome Cacará, mais coragem do que homem Cacará, pega, mata e come É, 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 é Obrigado.